Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É ele que aparecia na BlizzCon, ele que aparecia nos eventos. Ele era a cara da Blizzard, porque ele tinha essa ligação como nenhuma outra pessoa dentro da empresa com nós jogadores. Ele falava com coração, ele falava como jogador, de jogador para jogador. E hoje ele está anunciando que está deixando a Blizzard Entertainment. Ele não está deixando a Blizzard September para trabalhar em uma outra empresa Ele está deixando para se dedicar à sua família Ele está trabalhando lá há muito tempo e está cansado Quer ficar com algo mais importante Ficar com seus filhos, com a sua esposa Cuidar da sua própria vida Deixar esse lado tumultuado para trás A gente não sabe o que vai acontecer A gente não sabe o que vem por aí Mas é o fim de uma era É o fim de um tempo Não só para o World of Warcraft Mas para toda a Blizzard Porque ele era a Blizzard Ele era uma daquelas pessoas que transformou um nome Nevasca Nas maiores empresas de jogos de todos os tempos Que transformou pequenos personagens Pequenas pessoas Pequenos nomes Em seres que a gente vai lembrar Que criaram memórias afetivas Criaram emoção em nossas vidas Deixaram parte De nossas vidas Ao marcar para sempre Todos nós jogadores Aqueles pequenos personagens Aquelas pequenas histórias Se tornaram algo muito maior Se tornaram algo muito maior Dentro da gente Isto é o que a gente já está vendo Uma nova Blizzard Completamente diferente Daquela que a gente conheceu Chris Madsen Muito obrigado Por todos esses anos de diversão Por todos esses anos de alegria Codex Muito obrigado Chris Madsen Obrigado 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 Obrigado